Deus bendiga a todos. Não temam jamais as dificuldades. São as dificuldades que fortalecem cada um de vós, fortalecendo a vossa fé. São as dificuldades que tu cresce, que tu reconhece quem realmente tu és. É um momento em tua vida onde tu tem o encontro com toda a tua espiritualidade, com a espiritualidade maior. Porque ali tu tem as tuas provações, tu tem os teus desafios. Mas é muito importante tu se fortalecer a cada dia de uma forma muito disciplinada. Cada um sabe aquilo que precisa corrigir, que precisa trabalhar, para tu poder se fortalecer. Os ciclos vão se encerrando na vida de cada um de vós, de acordo com o potencial de energia que se trabalha em cada um. Às vezes se almeja algo, deseja-se alcançar alguma coisa, se trabalha muito para aquilo, mas se esquece de realmente se preparar. Se preparar o coração, a tua intimidade, a tua mente e acima de tudo preparar a crença daquilo que tu está a buscar. O novo ciclo que está chegando, o novo ano, vibra muito forte a energia astral, a donde vai requerer de cada um de vós muito mais disciplina do que tu já vem trazendo em tua vida. Será um ano que, quem não se disciplinar, o tempo vai passar e nada tu vai organizar. Então carreguem este conhecimento em vós com muita certeza de vossa capacidade, de vossa competência. Aquele que for disciplinado, mente, coração, pensamento, ações, vão tirar proveito desta energia que está chegando em vossas vidas, a donde vão poder reforçar, construir as bases para vossas vidas. Deus trabalha sempre com muita sabedoria, mas mostra a cada um o caminho certo. Coloca na vida de cada um todos os elementos energéticos que precisam trabalhar na vida vossa para aproveitar cada ciclo. Então façam a parte vossa com muita sabedoria. e busquem o conhecimento, o conhecer dos astros, o conhecer dos ciclos lunares, os números. Tudo tem um potencial energético que traz para a vida vossa um norte, um direcionamento. Muitas vezes a mente está tão preocupada, o pensamento tão preocupado, somente com os problemas que estão vivenciando no dia de hoje, que esquecem-se de se prepararem para alcançar algo a mais. O ano que está chegando, um ano de disciplina. Três energias. Disciplina, sabedoria e fé. Trabalhe essas energias em vós. Conhecimento Conhecimento traz direcionamento. Então é muito importante uma organização mental para que a vossa vida tenha o resultado que tu busca. Todos têm a essência de Deus dentro de vós. Se trabalhardes com esta convicção, as dificuldades serão passageiras e tu não vai ficar lamentando diante delas. Então não temam as dificuldades. O momento só é chegado em tua vida quando tu está preparado. Até mesmo para tu passar pelas suas provações. Porque Deus é justo, é sábio. Se hoje tu está passando por suas provações, levante tua cabeça, ore ao Pai e siga tua vida. Não fique virando em ciclos, voltando sempre naquele momento aonde tu deu início aos problemas, os erros. Não fique olhando para o passado porque nele tu não pode agir mais. Então cuide do teu momento presente olhando para o futuro com sabedoria, se organizando. Não esqueçam da lição que tu deve levar para o próximo ano disciplina. então não perca sequer um único dia dos próximos 365 dias aonde tu vai se organizar. Porque será a energia para tu trabalhar suas bases. Para tu poder se centralizar cada vez mais e se conectar com toda a energia astral do universo que está no movimento único envolvendo cada um de vós nesta energia para que cada um possa construir em tua vida aquilo que tu deseja. Vemos grandeza em cada um de vós. vemos força vemos fé reconheça ti também esta energia em cada um de vós e se prepare não somente para o novo ano mas para uma vida eterna porque assim é o espírito uma vida eterna adonde todas as oportunidades são dadas igualmente porque o pai é justo então se hoje parece que nada acontece em tua vida pare um pouquinho e reflita aquilo que eu busco com tanta ansiedade eu não tenho tanta ansiedade porque a ansiedade é uma energia que faz mal a vós prejudica a energia de vosso coração não vos permite sentir aquilo que tu está a buscar então controle vossas ansiedades e fortaleçam vossa fé muitas vezes aquilo que tu busca com tanta ansiedade parece que nunca chega nunca acontece porque tu ainda não está pronto porque a natureza não dá saltos então o questionamento em vós tem que ser o seguinte raciocínio eu estou pronto eu estou pronta a tua intuição vai falar em vós sejam verdadeiros com aquilo que tu vai ouvir e se prepare veja o que tu precisa melhorar o que tu precisa corrigir quanto mais tu trabalhar em ti essas energias esse potencial mas aquilo que tu busca se aproxima de vós façam sempre a vossa parte com amor com verdade e com de muita dedicação e reconheça vossos méritos não fique somente olhando pelos vossos erros para vossos erros reconheçam também vossos méritos porque ali também é o resultado de teu esforço assim tu vai alcançando um equilíbrio adonde o momento em que tu parar para observar aquilo que tu precisa corrigir tu não vai ficar paralisado lamentando e olhando somente para os erros o equilíbrio é a meta máxima de cada um de vós porque o espírito em equilíbrio alcança grandes saltos na evolução observe os grandes mestres começando pelo Cristo os seus discípulos os grandes espíritos aqueles que trouxeram cura para a humanidade com seus ensinamentos com seus exemplos com seus gestos de amor e caridade acima de tudo trabalhavam a disciplina porque onde há disciplina há ordem aonde há ordem há um direcionamento e aonde há um direcionamento sabe-se para onde vai não ficam girando em círculos a roda da carroça do cigano como que gira para frente sempre para frente nunca para de girar por isso é o símbolo que mostra a condução de nossas vidas respeitem quem tu és quando tu duvida de tua capacidade tu está desrespeitando quem tu és não duvidem jamais sejam sábios disciplinados assim um novo tempo que está por vir será o momento da transformação mas o momento de tu solidificar em tua vida aquilo que tu está a buscar já há muito tempo busque o conhecimento Deus bendiga a todos muitas graças você gostou desse vídeo se você gostou aqui embaixo tem um botãozinho escrito gostei então você clica nele inscreva-se em nosso canal acione esse sininho para você receber todas as mensagens que nós iremos postar